Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo, meus amigos, iremos conferir um vídeo, uma gameplay, né, de como seria o FTS com narração brasileira para Android. Eu trago essas edições desde 2016, se vocês forçar o canal aí vai ver bem antigo umas edições que eu trouxe. E vamos conferir, né, é possível colocar FTS com narração brasileira? É possível, mas não temos uma equipe profissional para isso. Enfim, é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem conferir o vídeo, assistam até o final que está muito massa. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e agora confere a narração. Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Júnior, com o Roger. Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa agora. A gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico. Bola em jogo para você ligado na Globo. Bom, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Gol! Gol do Corinthians! Esse é um dos recursos que ele tem. Do jeito que veio, foi. E meteu um tapa na bola. Cheio de veneno. Manda para o fundo do gol! Chegou perigosamente! Foi lindo o chute! Futebol na Globo aqui é emoção! Ninguém conecta mais pessoas que a Vivo! Rodrigo Caio faz a bola esticada. Fábio Santos resolve bater lá para frente. Não é toda hora que dá. Entrou lá, ela caiu, é penalti! Penalidade em baixo. É direito na bola para o gol! Gabriel! Gol! Gabriel! Gol do Flamengo! E agora termina o primeiro tempo. Fato é que a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Chegou perigosamente! Foi lindo o chute! Futebol na Globo aqui é emoção! Ninguém conecta mais pessoas que a Vivo! A ideia dominou, bateu! Boa defesa do goleiro! Limpou, bateu! Defesa espetacular do goleiro! Aí o árbitro apita, fim de jogo! Muito obrigado a todos, grande abraço! Futebol na Globo aqui é emoção!